Criada a partir de um grupo de amigos que abraçaram pessoas que estavam iniciando o tratamento contra o câncer, a Amparo de Piuí iniciou os acolhimentos em 2016 e hoje faz atendimento a 230 pacientes. Fabiana Jacinto fala da finalidade da Amparo. É amparar, amparar pacientes oncológicos, amparar suas famílias, amparar todos aqueles que precisam das nossas orientações, do nosso acolhimento. E quem são as pessoas que podem procurar Amparo e em qual estágio? Que elas podem estar desde a investigação ou tem que ter um diagnóstico, como funciona? Desde a investigação, Marisol, porque eu falo que é muito importante você ter informações de qualidade neste momento. Se você está num momento de investigação, você está nervoso, você está ansioso. Então a Amparo tem as informações que você precisa para dar prosseguimento a esse tratamento, a esse diagnóstico. E as famílias também podem contar com o apoio da associação? Podem sim. Até porque, Marisol, eu não canso de falar. A família chega a sofrer mais que os pacientes. Então, assim, a família precisa estar bem para que os nossos pacientes também estejam bem. Juliana Borg, assistente social da Amparo, fala como é feito o atendimento aos pacientes. Os pacientes que precisam de atendimento psicológico, nós temos quatro psicólogos aqui na Amparo. A gente já distribui tanto o paciente como a família, eles têm esse atendimento. Nós temos a nutricionista também, que visita todos os pacientes em parceria com a nutricionista do Hospital do Câncer. Ela consegue fazer o acompanhamento, porque a alimentação e a questão psicológica no tratamento oncológico, ela é fundamental para o sucesso do tratamento. E nós temos também o apoio jurídico daqueles pacientes que precisam, às vezes, entrar no INSS, precisa de aposentadoria ou tem algum outro problema. Quando precisa de fisioterapia, de dentista, nós não temos aqui na sede, né, Amparo, o profissional. Mas a gente corre atrás deles para conseguir dar o melhor para o paciente. E tem também, que eu gostaria de frisar, que é muito importante, que nós fazemos o acompanhamento social referente à alimentação. Essa alimentação nós fazemos para os pacientes que estão em tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia, que passaram por cirurgia recente ou estão em situação paliativa. É uma alimentação diferenciada, então a gente procura saber o que é que o paciente, na sua condição, qual alimentação que ele precisa, e aí a gente faz esse tipo de doação. Então, os pacientes nós atendemos desde quando ele está numa investigação, que a pessoa chega aqui desesperada e precisa de uma orientação, em tratamento, quimio, radioterapia, os paliativos e também os que estão só em acompanhamento de tratamento, mas às vezes ainda precisa de um acompanhamento psicológico. Então, tudo a gente oferece aqui. E agora nós vamos conhecer algumas pessoas que são amparadas pela Amparo. A gente falou tanto, né, sobre o trabalho delas, e agora nós vamos saber de uma pessoa que integra aqui a Amparo. Meu nome é Marina, né, eu sou paciente aqui da Amparo. Desde 2018 eu faço tratamento e desde essa data eles me dão um amparo necessário. Eles dão apoio tanto na área psicológica, tanto na área financeira, né, às vezes, assim, o apoio aos familiares também. Marina, desde que você conheceu o Amparo, você sentiu diferença no seu modo de enxergar hoje a sua vida? Sim, sim, muito sim, até emocionalmente, assim, para fortalecer a gente em fé, resiliência, aceitação, porque no início a gente não tem aceitação com a doença, né, a gente acha, não, mas igual, eu faço desde 2018, então eu tive um câncer de mama primário, e agora eu estou tratando um câncer metastático na cabeça. Vilma, o que é Amparo para você hoje na sua vida? Amparo para mim é fundamental, né, pelo meu tratamento que eu estou fazendo, né, Amparo foi o que me acolheu, né, principalmente ela me ajuda na parte de alimentação, ela me ajuda com cesta básica, ela me ajuda com mercadinho de frutas, verduras, tudo saudável, que a gente realmente precisa, né, alimentação saudável, e Amparo está aí, sabe, ela me ajuda na parte de idade, psicóloga, porque não é fácil, é difícil você receber o diagnóstico e não tiver alguém profissional para te ajudar, né. E agora nós vamos falar e conhecer a Sueli, um pouquinho sobre a vida dela e a experiência nela aqui no Amparo também. Eu comecei com uma coceira, não sei, e todos acharam que era uma coisa psicológica, aí procurei orientação médica, cheguei a fazer consulta, falou para mim que isso era normal, quando eu cheguei a fazer a mamografia, porque todos os anos eu fazia acompanhamento, nunca deu nenhum nódulo, não tinha nada, aí depois da coceira que eu fui fazer a mamografia, deu carcinoma, depois da mamografia eu fui fazer a biópsia, e foi constatado o carcinoma 4. De lá para cá, comecei a fazer o tratamento no Hospital do Câncer, com apoio do Amparo, sem ela também, sem o apoio da casa aqui, eu, meu psicológico estava bem abalado, tanto faz como financeiramente, psicologicamente, hoje eu tenho mais que agradecer ao Amparo, por tudo que faz por mim, pela minha família, e sempre está me apoiando em tudo. E eu gostaria de frisar, porque você contou aqui para a gente agora, que tudo começou com uma coceira, e muitas pessoas acharam que não era sério, que não era qualquer coisa, e mesmo assim, você insistiu e foi ao médico. Fala um pouquinho para o pessoal, para se tocar mesmo, para fazer o autoexame, e acima de tudo, fazer exames de rotina todo ano. Eu achei que era uma irritação na pele, outros acharam até que eu estava com início de depressão, que isso não existia, mas desde o começo eu sentia que era uma coisa diferente, que a gente conhece o corpo da gente. E eu nunca tive nenhum caroço no seio, porque todos os anos eu sempre fiz acompanhamento, sempre fiz a mamografia, sempre fiz o preventivo, nunca fiquei nem um ano sem fazer. Então, todo mundo, porque esse diagnóstico de coceira, foi poucas pessoas que sentiram, e eu fui uma delas. Hoje eu posso dizer que uma coceira, não sei, não é qualquer coisa. Depois que você conheceu o Amparo, o que mudou na sua vida? Como você passou a enxergar o tratamento, ou até o diagnóstico? Aliviou um pouquinho? Na verdade, quando você pega o laudo, o resultado da biópsia, a primeira coisa que te passa pela cabeça é a morte. Hoje eu posso falar para você que a minha estrutura hoje, que a minha autoestima e o meu psicológico melhorou 100% depois que eu vim para o Amparo. Sem o apoio deles, hoje eu não estaria aqui também, não. A Amparo é uma associação sem fins lucrativos e que sobrevive através de doações e serviços voluntários. Com todos os atendimentos feitos, o gasto mensal é de 35 mil reais. Por isso, é muito importante qualquer tipo de ajuda. O Amparo hoje, ela recebe qualquer tipo de doação. Desde alimentos, roupas, calçados, ser voluntário, vir a ajudar nós com o nosso trabalho aqui do Amparo, desde, às vezes, acompanhar um paciente em uma consulta ou nos ajudar com o bazar. Então, assim, venha ser também um voluntário, venha conhecer a nossa Amparo. Eu vou deixar aqui o nosso Pix, eu vou deixar o nosso endereço, o nosso telefone, para que vocês possam ter as informações que vocês precisam para nos ajudar. Agora vocês viram o trabalho deles aqui. Vamos ajudar Amparo, gente. Uma salva de palmas para todo mundo e para Amparo também. Amparo também.